Doutor Júlio, hoje a gente inaugura aqui um equipamento de ponta, um acelerador, que eu quero que você me explica o que é e como que funciona. Hoje nós estamos inaugurando aqui em São José do Rio Preto o Departamento de Radioterapia do Hospital de Base. São mais de 1.500 metros de área construída, com todo o suporte de equipamentos de última geração, e inaugurando um acelerador linear que é o Trilogy, com multilife HD, que possibilita um tratamento muito localizado e muito preciso. E utilizando para esses pacientes, tanto a radioterapia conformada tridimensional, como a radioterapia de intensidade modulada do fecho, como a radicirurgia. São procedimentos que, unidos à radioterapia guiada por imagem, com OBI, com NB-CT, possibilita hoje um tratamento mais localizado e mais preciso. Um tratamento esse hoje, que pelo SUS, a gente não tem em nenhum lugar do Brasil. E você vem de uma família que trabalha com radioterapia há 40 anos, né? Foi falado aqui, o primeiro que foi inaugurado em Rio Preto já era da sua família, atrás da Santa Casa, é isso? Isso. Então vocês têm esse know-how e o que significa esses avanços? O que você conversa com o teu pai sobre isso? É muito avanço, né? Para nós é com muita satisfação e com muito orgulho, né? A gente continuar nessa luta contra o câncer. Há 40 anos atrás, meu avô, como provedor da Santa Casa, inaugurava, junto com, na época, o presidente Geisel, o serviço de radioterapia de São José do Rio Preto. E hoje a gente, inaugurando um novo serviço de radioterapia em São José do Rio Preto, no hospital de base, o que vai trazer para nós uma bandeira muito grande na luta contra o câncer, e vai favorecer muito a população carente de toda essa região e, às vezes, até do próprio país, né? Já que Rio Preto drena para ele, para o hospital de base, para a ciência, geralmente, do Brasil todo. Então, bom trabalho, né? Ah, obrigado. Doutora Amália Tchieco é aqui responsável pela administração, diretora administrativa aqui. O que significa esse equipamento, esse novo setor aqui para a nossa região? Bom, hoje é um dia muito feliz aqui na nossa instituição, porque nós vamos, finalmente, poder tratar o paciente de câncer, do começo ao meio ao final. Nós tínhamos o diagnóstico, o tratamento, mas a radioterapia, todos os nossos pacientes tinham que ir para outras cidades, até outros estados. Então, hoje, eles vão ser todos realizados aqui. Quantas pessoas vão poder ser atendidas aqui? Hoje, nós já estamos atendendo 32 doentes. A nossa capacidade é de até 100 doentes por dia. Então, 2 mil pessoas ao mês serão beneficiadas. Quantos municípios vão ser atendidos? Nossa regional, são 102 municípios, então nós estamos fazendo todo esse acesso, mas o que a princípio que a gente está fazendo é o acesso universal a todo esse tratamento radioterápico. Olha, bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Doutor Jorge Fares, um dia de festa, um dia de alegria, um dia em que se inaugura um setor de radioterapia que é um dos únicos do Brasil e que vai poder atender uma população carente, além dos convênios. Um dia em que vocês mostram que a gestão de vocês é eficiente, que apesar da crise, a saúde pode andar? Eu acho muito importante dizer o seguinte. Hoje é um dia que marca o início do novo serviço na nossa instituição. Hoje nós vamos fechar um ciclo voltado para câncer. Antes fazíamos a consulta, a internação, a cirurgia, a quimioterapia, mas faltava a radioterapia. Então hoje o Hospital de Base inicia um projeto grande de ampliação do atendimento de câncer. E esse é o nosso objetivo, estreitar o atendimento para essa população que precisa deixar de se dirigir a Barretos, a Jaú, a São Paulo, a outros serviços. Queremos fazer um centro forte de câncer, de oncologia, em Rio Preto, no Hospital de Base. Então essa é a nossa meta, digamos sonho, mas já é meta, está certo? Está planejado. Então bom trabalho, né? Muito obrigado. Obrigado, professor. É claro que se inaugura um serviço hoje aqui que para a população é maravilhoso, mas também é bom para a classe médica, para o ensino, né? O que isso agrega para a faculdade? Há muito. Para nós é um dia de festa. É um dia de festa porque nós inauguramos um setor extremamente importante. Para nós, aqui da instituição, que damos um atendimento igualitário a todos, essa é a função nossa, de atender bem, atender de forma igualitária os pacientes todos e uma área dolorosa, né? Sim. Para a família. Ainda, né? Que é o paciente oncológico. Então é um paciente sempre muito difícil, com a hora difícil. Por isso, além de todos os pacientes, evidentemente, mas esse em especial tem que ter um tratamento extremamente diferenciado. E na área do ensino, para a nossa faculdade, a faculdade de medicina, ganha muito. Rio Preto, região, mas para a nossa FAMERF ganha muito, porque é um aluno que vai agregar, ser agregado nesse campo de estágio, onde é o hospital de base, o hospital da criança, maternidade. Isso melhora muito a qualidade do nosso ensino, tanto na graduação, quanto na residência médica. Obrigada, doutor, e bom trabalho. Muito obrigado. Doutor, um dia de festa, uma grande inauguração, super importante para o país inteiro, eu diria, né? Mas para você deve ser muito especial, porque foi você lá atrás que começou todo esse trabalho, que começou essa implantação e que começou essa construção. Então é um dia de colheita também, né? Sim, eu acho que para fazer gestão na saúde tem que ter um time, uma equipe. Eu fiz uma equipe durante oito anos, tem outras pessoas agora conseguindo tocar a frente. Esse grande projeto ficou muito grande, FUNFARM, FAMERP, hospital de base, hospital da criança e maternidade. E a radioterapia, depois de 40 anos, nós estamos inaugurando uma nova equipamento em Rio Preto. E qual que é o segredo dessa gestão, nesses últimos oito, nove anos, que consegue investir na crise? Então, é o SUS que dá certo. Eu acho que nós temos que dizer isso, que o SUS pode ter qualidade, pode investir. Todos os recursos são canalizados. Nós fizemos 190 obras e 2.794 equipamentos em oito anos. Então é possível, desde que tenha um time, tenha uma equipe, os funcionários ajudam muito. Todo esse projeto foi feito com equipe interna. Então cai muito o valor, cai muito o preço de todas as nossas obras. Então esse talvez seja um segredo. Música 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 Música